Pronto, Pedro, pode largar. E aí, Nelson, você já viu esse pronto que ele fala pros gado lá dele? Não. Ele fala, pronta, pronta, muito bom. Bom, vou me concentrar aqui pra correr a mim. Pedro Perotti live. Apareceu o Pedro Perotti da Shopping Corrência ali. Pedro, qual que é o nome da live, hein? USA. Deve fazer 2-stop ou 1-stop, Pedro? Fazer 1-stop. Como que é, Pedro? É, eu botei 1 também. USA só. Beleza, você colocou só USA. Ué, você é inscrito no meu canal, tio. Bora, velho. É que eu esqueci o nome do seu canal. Super Rack Racing. Alonso jantando. É, né, Alonso já me passou. O Alonso te comeu, velho. Nossa. Verstappen foi estourado daqui. E comeu com farinha láctea, velho. Nossa, o que foi isso? Essa senhora, velho. Essa senhora, velho. Oxe, um cara já foi pro boxe ali? Deve ter dano. Triste demais, hein? Chapê do Perotti em quarto, tá? De jeito. Chapê do Perotti errando as curvas. Nossa, esse seu erro é meu acerto, velho. Aquelas curvas ali são muito escrotas. Meu carro parece que não tá virando, rapaziada. Tô ficando triste. Por que, Celso? Porque o carro não tá virando. Triste demais. Falando, mano, a mãozinha do meu personagem, ela tinha que virar o total, mano. Vira o total do volante. É que a gente joga no Anas, mano. Anas é... Iiii, Pedro. Esse é Pedro Perotti achando que tava em Tóquio. Drift King. Pará, cara. Pará, cara, é foda. Não, o Tigor é foda, mano. Pronto, tava demorando. Pará, Tigor. Tá demorando o Tigor, mano. Agora eu tenho que ficar escutando o Tigor aqui e na live do Pedro, velho. Tá, meu, velho. Beleza, que ele vai pegar o DRS aí, né? Isso é Pedro Jantado, Pedro Ficardo. É, não. O Ricardo tem o melhor carro, tio. Ah, é? É. Ele te comeu mesmo. De jeito. Botou com uma aria em você. Não, eu não pego mais ele. Meteu a melhor volta aí, né? É o homem, tá? Nós achamos que nós vamos ver um pouco de chuva. Olha o bicho. O OTA está em cerca de 15 minutos. O que eu perco de tempo nesse setor é impressionante, mano. Vai ter chuva aí, Pedro? Vai ter chuva? Se você perguntou? Chuí. Ah, vai... Não, não vai ter chuí ainda não. Está em quarto. Quer dizer, acho que vai, talvez. Se ele conseguir passar o Hamilton e o Norris. Mas o Bota já está muito na frente. Não, não vai ter chuva. A do Celso também é 28 voltas. Está correndo nos Estados Unidos também, Celso? É para ser. Ah, duas voltas. Duas voltas, Ricardo botou 4 segundos em mim. Não, realmente, velho. O Ricardo, velho, falou para o Pedro e falou. Abraço. Eu sei que o Pedro fez o zigue-zague perfeito aqui nos Estados Unidos. Meu amigo. Toma. Tem jeito, tá? Caralho, Pedro. E mesmo assim, mesmo assim, perdendo tempo. Nossa, mas você fez muito perfeito, velho. Ah, o carro dos caras deve estar mais inteirão que o Celso, mano. Não, não é possível, velho. Norris com dano, hein? Loco. Ah, não. Ricardo com dano. Oh, se fodeu. Ele já foi para o box, toma. Ricardo. J-Card. Entendido, copie lá. O lugar está, Pedro. Deixa ficar cá, tá? Eu estou em... O lugar que eu estou, quarto. Eu estou em quarto. Então, eu estou em quarto. Dã-dã. 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 Tá baixando seu update aí já, né Nobreza? Já, já. Falta dois minutos. Tá vendo a live no PS4? Vai demorar mais, hein? Não, tá vendo o celular a live. Você consegue perceber quando tem que arrumar o carro, Nobreza? Eu tenho que consertar? Que? Consegue ver quando a traseira do carro tá saindo e eu tenho que consertar? Sim, dá pra ver que você dá uma deslizada assim, tá ligado? E joga o controle todo pro lado. Eu vejo nos replays. No replay não, no retrovisor. Olá, esse é Nelson que só me vê no retrovisor. Ah, rapaz. Não foi isso que eu quis dizer. Ai, velho. Esse jeito da gente falar é muito feio, mano. É uma da hora, mano. Ai, ai. Ai, ai. Vamos para a Folha de Floripa, Nobreza. Eu vou dormir na cama do Pedro, já falei, hein? Ai, ai, ai. Eu não quero nem saber. Eu também vou dormir na cama do Pedro. Você pode dormir na parte da tarde quando a gente estiver descansando. Ai, ai. A gente não vai descansar, amigo. O bagulho vai ser da extrema insanidade. Ah, moleque. Eu vou botar só a Juju na face 24 horas por dia, velho. O quê? Eu falei que ia comprar semana passada. Nem comprei. Vou comprar semana. Juju na face e cabelo loiro, amigo. E que eu quebro meu chassi toda vez nessa porra aqui. Esse é saci. Nossa, eu ia mandar um este é saci, velho. Este é saci. Este é saci. Este é periree. Este é o meu amigo amigo. Este é o meu amigo amigo. Ih, ele febeu. Calma aí. Caralho. Caralho. Ai, Pedro. É muito difícil fazer essas CS aqui, mano. Sem querer me zicar, mas já zicando eu dei um flashback só nessa corrida até agora. Caralho. Usei um monte. Caralho. Estou em quarto. Botando 5 segundos quase no Alonso que está em quinto. Eu tenho terceiro aqui atrás do Pérez e do Hamilton. E não. Vitória eu não vou ganhar não nessa corrida. Eu não estou conseguindo acertar essas curvas aqui, mano. Eu estou ficando meio bolado. Vida os forecastados em apenas por meio de 10 minutos. Vida os dias... Vida os dias em 10 minutos. Vida os dias parecem como o melhor carro para agora. Vamos lá. Olha isso, eu tô lutando muito flashback. Estamos esperando a chuva em cerca de 10 a 15 minutos. Colei no Pérez agora, hein? Se ele não tivesse abrindo a asa o tempo todo no Hamilton, mano, já pegou ele. Entrei no box duas voltas mais cedo pra botar o pneu médio e... Porque vai chover depois. Beleza, que o Sainz entrou comigo no Pit. Ah, velho, vai se foder, viu? Teve a mesma ideia, amigo. Ah, velho, 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 velho. Caralho, freia, carro do caralho! Olha isso, mano. Não freia essa caralha, mano. O que é isso, mano? Não freia essa caralha, mano. Não freia essa caralha, mano. É, ok. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A capa para o carro em frente é 18,9 segundos A capa para o carro em frente é 18,9 segundos Pessoal em mais de 10 minutos, até que o fogo tenha chegado Seleza por aí, osqueiros parecem ser o melhor carro até agora Veja seu MFD por uma opção de estratégia A gente estava reclamando o Ricardo simplesmente entrando na minha frente e parando Caralho, pronta Caralho, mano, não dá pra acelerar o carro Caralho, pronta Caralho, pronta Caralho, pronta dando simulação no brasil, cê tá vendo a live ainda? tô, tô aqui do meu lado este é pedro girando e simplesmente indo pra fora da corrida esse é um de ação no brasil, cê tá vendo? ó, tá vendo? né? o que que vem? ó, tá vendo? ó, ó, ó ó, ó ó, ó O que é isso, velho? O carro parece sabão, velho. Oh, carasco. Olha, viu? Oh, carasco. Nossa, que sai o carro do nada. Que freio é mau do nada. Não dá a maneira dinâmica, a Red Bull é muito diferente, velho. E o cara roda não tá escrito. Essa foi a corrida dos flashbacks. Você falou que ontem não era seu dia, Pedro. Acho que hoje não é o meu. Tô mantendo a distância pro Ricardo, hein? Olha isso, velho. De novo. Idêntico. O que você fez? Mano, eu tô na chuva, né? Quando eu tô acelerando e engata a terceira marcha, o carro simplesmente roda sozinho. Tem que começar a usar a terceira marcha pra sair das curvas. Tentando a noite. Amém. 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 Pronto. Tava demorando. Pronto. Leonobre Stinets. E Cebolin Shasters. Leonobre sua facção. Tirinftus nobre. Malivar. Malivar. Oh Nelson. Cê viu que eu te mandei do porco mano. Eu vi mano. Porco mordendo ele. Não mas cê viu. Cê viu maluco. Quando o porco morde que ele faz o. Aham. É muito bom. Achei que ele ia me morder. Nossa eu passo mal com esse cara. Malivar. O cara é um gênio do entretenimento. Ah ele é mano. O cara é um gênio. O cara é um gênio. É 2.2 segundos. Malivar. E o pezinho sempre juntinho. Sempre junto. Sempre junto. Sempre junto. Lado do outro. Tchau tchau. É. É os Gugu. Pelo menos consegui pegar um segundo do Verstappen. Eu acho que vou terminar P3. Esse coelho aqui. O carro todo fodido. Malivar. Deve mudar pra terceira marcha. Mano. Parada mais foda que tem. Sem controle de tração na chuva. Terceira marcha é tipo a Derradeira Você tá saindo da curva de segunda, mano Quando você bota na terceira O carro do nada tem, mano Um wheel spin fudido Você tá no full wet Não, intermediário Mas tá chovendo bastante aqui Tá chovendo pra caralho, não é do Pedro Tá impressionado que eu não precisei dar tanto flashback Impressionante Eu usei 42 até então E eu não tô nem zoando Bem MM Eu usei uns 5, acho 5, 6 Eu usei mais de 40, certeza Mentira, 40 não, muita coisa Mas usei bastante Usei mais um, agora Ah, deve ter sido uns 40 assim Não, muita Maria Rainha Deu Mãe de nós Mãe de nós E.T.A. Acabei de fazer o S na chuva melhor que o Nobreza faz no seco Melhor que eu faça um seco Beleza, Pedro Vai dizer que é mentira É verdade, amigo Não te julgo, Nobreza VIRTUAL SAFETY, cara Ai ai Eu tô dependendo da sua situação E aí Ok, desculpa, desculpa Desculpa VIRTUAL SAFETY, que significa que você está muito rápido Reduja o tempo CLOSe Ela voltou do nada Voltei Como já? O cara voltou Perdendo o desse Vou ter que irere iniciar O que é isso? Eu não tenho planos para uma carro de segurança agora. O que é isso? O que é isso? É o que é isso? 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 Não. Nossa, eu fiz demais esse CC agora. Até fiz uma bem bonita agora, mano. Tendo seco. Ai ai Eu to triste que eu não to conseguindo frear do jeito que eu freio sempre Eu tenho um peido aqui, não é acreditável O cara se infectou ali Foi zoado? Nossa velho, o bagulho Mano Fedeu? Não, nem fedeu, mas é que o barulho que fez Ele foi tipo um Foi meio esquisito Saiu da sessão Feito, você acha que em 8 voltas o Hamilton me tira 7.2 segundos? Não Acho que tira Fudeu Ele fez 2 stop Ele precisa passar o Verstappen, mano O Verstappen não pode deixar ele passar fácil É minha única garantia Se o Verstappen fizer uma briga com ele lá Eu ganhei a corrida Ok, clear Lando, is it a bits? Eu to, mano, 20 segundos do sexto lugar Eu abri 20 segundos E é o Jain, é o Jain E é o Russell, tá? Sexto A cara pode ser um tonel de 18 litros Eu amo essa frase A cara pode ser um tonel de 18 litros Mas sempre cheirozinho O sorrisinho no final eu não aguento E olha os rasbulá lá Eu adoro os rasbulá Já botei o chapéuzinho, tá? Você tinha falado que eles são maiores de idade, né? Ah, olha o Ghastly, velho É, mano Bandeira Azul Nobreza Olha o replay Ih, calma aí Eles não respeitam o spot Eles não respeitam a bandeira azul Mano, o cara saindo do pitstop, velho Na bandeira azul Tô olhando agora, tô olhando agora Ih, não, tá lá atrás, calma Ah, não, já passou Já deve ter passado Esse é Pedro ultrapassando o Ghastly Esse é Pedro ultrapassando o Ghastly Que o cara espirra no primeiro setor E continua fazendo o melhor que a nobreza Que desce Que desce Que desce Acabou o cara vai falar Mano, eu amputei os dois braços E faço a curva melhor que a nobreza, velho Vai se lascar, filha Que desce pela Shenzhenovra Que desce pela Shenzhenovra Rasbular, rasbular 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 A risadinha, a risadinha Búrguer É muito fofo, velho Lá vai a terceira match de novo Isso é o seu final lapo, final lapo da corrida A última volta A última volta aí na breza Não é pra cima, Pedro Gameplay, mano Pra cima de quem, velho? Do Ghastly Que tá atrás de mim? É, velho Com você, assim que funciona Com uma mão só, hein? Vou fazer esse setor com uma mão só Beleza, Pedro Vai tomando seu banho, vai, velho Sem mudar de marcha, hein? Búrguer Búrguer Acabei de ver um pitbull comendo beterraba, velho 2x21 dele Eu não abriu muito esse aleatório, velho Mano, pior que eu fiz com... Calma, Deus Pior da risada dele Quando ele explode é muito engraçado, velho Eu fiz o primeiro setor com uma mão só e mandei bem pra caralho nele, velho Deem uma olhada no Instagram quando vocês puderem, velho Que foi que você tá rindo, velho? Minha mãe veio pra sala rindo que nem uma besta, velho Por quê? Fica pra lá que você tá rindo de um cachorro com um beterraba Não, ela veio rindo, velho Nem sei do que ela tava rindo Bom, gota, tá, tá Ih, eu rasbo lá, eu rasbo lá de novo Tchaaa 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 Olha lá Tem jeito Tem jeito, esse aqui é monstro lá Esse é o Tchiii Do rasbo lá Ó o pitbull, ó o pitbull Eu rodei na ultima curva e eu terminei o JP de ré, foda-se Bora, Pedro O pitbull é assim Mano, sabe o que os rasbo lá me lembra, mano? Que mano seu com minha mãe também Que que foi Nelson? Sabe o que os rasbo lá me lembra? É Os minions Não, eu disse que eles falam mesmo Tchaaa 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 Pedra, você acabou sua corrida, você pode olhar o instagram Tchaaa Tchaaa Tchaaaa Tchaaa 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 Bem, esse foi um dia incrível de corrida. Seja seguro de se juntar e eu, Anand, para a ação de fórmula 1 mais emocionante. Meryl está viciado em rasbular e janha velho. Parece que o seu campeonato já está ganhado. Você acha que ainda há tempo para isso? Olha o cachorro cururu. O que você enviou no instagram dele? O que você enviou no instagram? É porque eu estava mexendo no instagram. Apareceu aqui. O que você enviou no instagram? Ah, tá. Simplesmente vídeos épicos. Aí é foda, mano. Aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sei. Toma, tá? De jeito, essa é a Paola, tá? Tem a Paola gordinha. Olha o Pitbull. Toma. Caralho. Caralho, mano. O cara está entre um loop eterno entre Pitbull, rasbular e janha. É não, tá foda. Olha o Pitbull. Olha o Pitbull. Agora sai um loop. Tá rosnando, tá? Olha o Pitbull rosnando. Tem jeito. É que é... é... Icara. É pequeno esse. Olha lá. Foi só você abrir essa sua boca que parou de aparecer os vídeos épicos pra mim. Alô, que esse é Pitbull? Vambora, viu? Mano, manda esse Pitbull pra mim, velho. Caralho, eu quero ver o Pitbull, velho. Ah, vou mandar esse aqui que tá com a carinha feia. Eu vou buscar o que tava... Mano, eu acho que já viu o que você mandou, velho. Eu vou botar o que tava comendo BT, ó. Tô mandando mais um. O Pitbull. O cara caiu. O Pitbull. Não, não. Eu vou parar um pouco. Que eu vou pegar um pouco. Deixa eu ver se eu acho... Deixa eu ver se eu consigo voltar no Pitbull comendo BT, raba. Calma. É... É... Vocês que são bons de matemática aí, 7.500 dólares dividido em 2 a 3.750, né? Ó o Pitbull comendo BT, raba. Tá certo, né? Não tô louco Aham, tá certo To be determined Tô vendo um contrato aqui pra um cliente 7.500 dólares, amigo Bora Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Apliquei-lhe a viuda Em você Se meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para, para, para... Vamos voltar para Jain, Pitbull e... Epics E Epics Não comento Não comento, Pedro Não comento Qual que era a pergunta dela? Phil, posso falar sobre as colisões? Eu sempre dou no comento Parece que você deixou muita faim na rua hoje Cachucururu O carro é meu, não é teu Quer dirigir, filho da puta? Caramba, esse cara é tão puta, hein? Ah, mulherzinha vagabundo Sabina no cabelo duro aí Fala pra ela na brisa do cabelo duro Ela tem o cabelo duro, velho Beleza Caralho, que porra é essa, mano? Caralho, que bagulho bizarro Toma a vaquinha sentada, tá? Tem jeito Esta é vaca sentada Ah, sai daqui, velho Toma Deixa eu rasbo lá Direito, tá? E é o Jay? Que o cara, mano Ele fala sozinho olhando... Exerente, né? Cada um é um comentário Cada um é um E lá Tem jeito, hein? Fechou Fechou É o Pitbull Não, esse Pitbullzinho não tem como Olha a cara dele, velho Olha a cara dele, velho Malvadão Mostrar um neném Por carinha de malvadão Puta cara de bravo, velho Malvadão What do you wanna eat? I'm sending a contract out I'm sending a contract out I'm sending a contract out I know, I forgot to do it I know, I forgot to do it Personnel department needs some assistance to reach a resolution The department wants me to pass on their thanks for helping out If you can be right Caralho, que vídeo é esse? O nome do filho da puta é Pierino Enxiga o cliente, não tá escrito Pierino Bravi Italiano Que porra é essa que eu acabei de ver, velho? No brasil é igual a Emer, né? Você fica o dia inteiro no tiktok no brasil Em casa Mano, pior que eu nem tô Você acredita que eu nem tô entrando muito no tiktok, mano? Ah, no instagram aí Reels Ah, no... Mano, no Reels eu tô Quando eu tô de bobeira assim, mano Caralho que porra é assim Junho? Quando eu tô de bobeira é Junho, mano A Emer, ela fica no tiktok ainda Mas ela, mano, chega em casa e ela senta no sofá E fica no tiktok até as 10 da noite Ah, mano, é mó bom, velho Olha lá, o rasbo lá aí, ó Toma, furgui Show me someone that's wicked Tem jeito Meu carro já simplesmente desistiu de fazer curva já Cara, Nelson, ainda tá correndo? Tô na 27 Caralho É, Pedro Tô sofrido, mano Usei muito flashback Isso que eu corri na chuva ainda, mano Que é mais lenta Hum... Signature... Hum Eu vou... Eu vou ter que jantar aqui, rapidão, mano Vai lá Ser Pedro jantando Não, volta pra gente correr uma corrida em Portugal E aí eu vou dormir Vou jantar em Portugal Que isso, velho Ô cachorro, ô cachorro Nem jeito Nem jeito Credo, mano Não, não tem jeito Que jantar em Portugal A gente vai ficar bem Não tem jeito O que é o rio? É... Que jantar em Portugal Que jantar em Portugal Não tem jeito Que jantar em Portugal Deu ele fazer essa ultima curva Né, você já viu esse vídeo do Do Rasbo lá dando uns soquinhos no ar Já Que bom né Caralho A porra mano Simplesmente tá Mano, saia louco Parece umas bizarrice pra mim A porra mano Nélson, gostaria que você visse esse vídeo que eu tô te mandando com muito carinho Tá Vamos ver Mano, esse cara caindo é muito bom Tá porra Caralho Caralho A porra mano Caralho 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 Ela tá de touquinha Ela tá de touquinha tá Fica com FOITO A porra mano Fica com o maior cabeção rasbular de touca fi Não tem que conhecer o sonero norunero Já comeu, Pedro? Não, ainda não fui. Tava terminando de vir a contrata aqui. Consegui ficar em primeiro ainda, Pedro, mas o Verstappen ficou tipo oito décimos de mim já no final, velho. Meu carro já não tava virando, velho. Vambora, Nelson. Meu carro tava quebrado também, o... Dando na... No chassi. Essa pista dos Estados Unidos é muito complicada, velho. Contra ele é muito complicada. Agora o meu é do México. México, eu... Mano, eu meto o Peru, velho. Que isso? Liga assim, no Brasil. Nelson. E? Já viu o vídeo da ovelhinha piscando? Já vi, mano. Mano, no Brasil, sai do Reels, mano. Muito bom, velho. Sai do Reels, mano. Ovelhinha... Mano, fazia tanto tempo que eu não entrava pra ver, velho. Ó, já volto. Eu tô desatualizado, velho. Eu só vou comer enquanto o Pedro vai comer, mano. E eu rasbular, hein. Meu Deus, é. Cara chato. Tá comendo uma puta de hambúrguer, tá? Cara chato, velho, com esse rasbular dele. Vamos rasbular. Aqui. Pronto, mandei a última coisa e parei. Final do ano, os caras vão estar loiros, tá? Ih, gente. Caralho, a mina não tem nariz, mano. Como que ela... Que bagulho doido, mano. Caralho, mano. É, mano. Realmente. Saí do Reels já, mano. Tá louco. Vou te mostrar o neném. Amanhã eu volto pra academia também, que por causa da academia, por causa da tatuagem, deu uma parada. Não foi hoje, não? Não. Não podia. Vou voltar amanhã, mano. Voltar amanhã no foco. Ih, precalas. Eu tô com uma paradinha ali, mano. O cara tá com a paradinha, tá? De jeito, tá? O homem. Fala dele. Um homem tá... Simplesmente. Ai, 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 ai. Nossa, a coisa foi desgastante, velho. Foi desgastas, mano. Digastas, tahas, mano. Digastas, tetas, mano. Digastas, tinets, velho. Ih, caralho. Que? Que foi, cara? A gente falando que nem idiota, mano Vambora, velho É o nosso charme, amigas Vamos chegar nas menininhas nos shows e falar Ai, ai Tem a qualidade técnica Vamos chegar e perguntar se elas são as bacanas, amigas Caralho, tá platinado, tá? Nado, mano Nadeta, mano E como? Aquelas jujas na face, velho Apenas, mano Nossa, o que eu tô fedendo, velho Calor de foda, velho Azota Nossa, aí eu cheguei em casa fedendo também, mano Tive que tomar um banho, mano Tipo, eu não tava fedendo muito, velho Mas Mas tá ligado quando você dá Quando você vai dar aquela Aquele conferis, mano Você finge que vai Você finge que vai Só secar o suor ali Você já dá aquela Seu nariz já passa do lado do sovaco Veículo performance has been brought one in line Fix the crash when watching highlights or replay the series As improvements on the response which player Address an issue or the race could lean death to the first match I just didn't show the NFT pop-up Ah, isso tava chato Address an issue or users could not enter the pits We have any warning or compliance when I used to risk it Restricted practice program is now locked What? Caralho, que porra é essa? Caralho, que porra é essa? Caralho, que porra é essa? Caralho, quem está em dia? Caralho, me deu certo Caralho, que porra é essa? Caralho Caralho, que porra é essa? Caralho, que porra é essa? Caralho, tem uma roga Que porra é essa Não arrumaram a porra da...? Do Starhust? O que que aconteceu com o bacana Rapidamente minha comida Vai lá Ai 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 Boa noite Boa noite Boa noite O que é isso? É uma coisa boa Opa, opa, opa 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 Meu Deus, mano Temos cerca toda a economia de água é limina Deixa eu te falar Depois a gente dá a leitura de outro Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Toma Deixa eu te falar O cara tá raspando prato Não tá escrito Deixa eu te falar Desce no talento Tô vendo o movimento É uma coisa boa Se inscreva. 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 Mano, que que é isso, velho. Vamos conhecer a pista, vai. E aí, que bem. Que forte gol. Você achou da pista, você curtiu? Ah, mano, eu achei um tanto... Diferente, velho. E aí, que bem, velho. O que, mano, que absurdo, que absurdo, velho. Tô fazendo isso, velho. Tô fazendo isso, velho. E aí, que, velho. Mano, que, velho. Mano, que, velho. Mano, que, velho. Nossa, que, velho, que, velho. O cara, velho, que, velho. O cara, velho. O cara, multa, é impressionante. 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 Que cabaço, mano. Nossa, que golaço, velho. Já voei. Meu Deus. Toma. A mina é no passinho. O que é isso, tá? Vixe. O que? Não me engane. Caralho, essa aqui tem que frear, hein? O homem tá de volta, hein? Qual homem? Já cria aí, vai, cria aí, cria aí. O Nelson voltou já? Já, já. Já comi, já. Comido, mano. Este é o Nelson completamente comido. Caralho, mano. Que pista maluca, velho. Tô falando, velho. Os caras já tão treinando. Eu tô no Ticas ainda, velho. Nobreza, ele tá duas horas só no Ticas. Vou comer o seu gato, Nelson. Este é Twix. Este é Twiquinha. Que isso? O Nelson comi do gato. Caralho, a zoofilia da porra. Brincadeira de neném. Nossa. Ai, que lindo. Caralho, eles criaram um passe novo. Vai. Vai... Vai. É, vai. Vai. Ai, cara soa. Ai, caralho, eles criaram- Ai, caralho. Ai, cara soa. Vai você com o nosso carro aí nobreza, carro do player. Tem jeito. Nossa, oma isso. Quebrou o Nelson, o cara quebrou o Nelson. Ai caralho, ai que lindo, ai caralho, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo. Ai caralho, mas bota os AI's ai mano, pra ficar mais legal. É não, eu botei 10, ta bom né, máximo de 10. Bota todos, bota todos. Não, é que não tem, Nelson, se você escolhe com o seu carro, você não pode jogar contra o Hamilton, esses caras assim. Ai é F. É Fisada? É Fisuda. Voltei, tá? Ah bota normal então. Tem jeito. Bota o que? Bota normal então, com os caras. Pô, me deu pronto, tá? Não dá pronto ainda caralho. Ah não é? Já não estou pronto amigo. Ela desprontou amigo. Ai Nelson. Ai que lindo. Ai que lindo. O campeonato vai ser Portugal, Portugal e Portugal, hein. Que? Três, três corridas em Portugal. Beleza. Ai que lindo. Que cara idiota, velho. Cara vai desbotelho, tá? Sem jeito. O foda é que eles mudaram agora o negócio, o Red Bull e Mercedes estão muito na frente dos outros. Como assim? Eles mudaram a... Fizeram um balanceamento. Isso já se aplica na temporada que a gente tem ou precisa criar outra? É... Não, precisa criar outra. Precisa ser do zero. Ah porra, agora que eu comecei uma mano. Nelson. Fala. Por favor. Vem te ver. Que gado. Que o cara não vai dar pronto. Que lindo. Ah foi mal. Que lindo. Gato. Ah ela é velho! Que cara chato mano. Não para nunca velho. Beleza, minha primeira volta nesse... Nessa pista vai ser em um one shot qualify, hein. Pensa. Vambora. Diga. Que equipe que era essa rosa do Pérez? Qual que era o nome? Era Racing Point. Racing Point. Por que aconteceu com Racing Point? Virou Aston Martin. Exatamente, essa é a nobreza, amigo. Caralho, ela é o nome, mano. Nobreza do conhecimento, amigo. E antes dela virar Racing Point, ela era o que? Ela era alguma coisa ou ela apareceu do nada? É, Force India. Ah, ela era Force India? Uhum. Foi dele. Que preset cês tão usando? Eu usei um do NSX Montana que ele fez aqui. Beleza, o cara já meteu os presets customizados, mano. Tem jeito. Eu botei só 70, o AI, hein? 60? 60? É. Ah, eu rodei. Ai, que lindo. Vamos embora, Pedro. Não conhecia a pista, é foda, mano. Nossa, mano, eu tô fazendo uma volta tão porca, velho. Ouro, velho. Nossa, que nojo de volta que eu fiz. Caralho, meu nome é o meu nome. O homem, tá? Tem jeito. O nacional meteu em 2 a 0. Caralho, eu fiz pertinho de você aí, Nelson. Pertíssimo, mano. Eu queria ter ele saído atrás de você, inclusive. Larguei em último, hein? Pistinha é divertida, mano. Pedro vai me passar ainda. É o objetivo. Ah, ele vai me passar também, com certeza. Nunca cori nessa pista, tio. Eu também não. Eu vou te passar o setup na próxima. Ai, que lindo. Tô tentando fazer o setup agora. Ai, que lindo. Ai, Pedro. Bora, mudando o wing. Pode ser, né? O wing, mano. Aquilo arga mal, homem. Olha o rem, eu tô freando mais do que a vida. Ih, rodei. Ah, não. Não acredito, velho. Eu não acredito que eu rodei, mano. Sozinho, velho. Foi aí que eu rodei na qualifying. Eu vou começar uma nova temporada, então. Uma nova carreira. Vou ter que reiniciar. Vou ter que reiniciar, né? Que foi que eles aplicaram mudanças aí. Dessa vez eu vou começar direto na Red Bull e foda-se. Começa na F2, mano. Ué? Começa no meu peru, mano. A Red Bull tá o melhor time agora, Nelson. Ok, you're in the top 10. Sempre foi, né? Eu tô em décimo oitavo, velho. Muito... E aí, o carro... Foi o Alonso que eu rodei. Eu rodei ele. Caralho! Tinha Pedro. Onde você viu que a... A Red Bull melhor agora, Pedro? No Reddit, amigo. Reddit. Agora tá a Red Bull, Mercedes, Ferrari e McLaren. Ô, louco. Caralho, Ferrari, mano. É, mas a Ferrari e McLaren, tipo... Bem parelho um com a outra. E aí... E aí... E aí... E aí... O que é o PC? O PC já está em quarto. Bora! Quero o pod, hein? Para que, né? O PC já está no pior. Vamos lá. Caralho! Puto. Uma volta eu faço roxinho no primeiro e no segundo. Na terceira volta eu faço roxinho só no terceiro e nenhuma delas eu faço melhor. Caralho! Ah, rodei de novo no mesmo lugar Ah, não Ah, me rodaram, velho Ah, cara Eu já tava em sexto, mano Eu tava em sexto Ih, agora fodeu Ah, eu tava em sexto, velho Ah, que lindo Rodou, fodeu, hein Ah, eu tava em sexto, mano Eu tava em terceiro, nobreza Eu larguei em segundo, velho Eu tava em segundo na hora que eu rodei Na área da primeira vez Ah, agora eu tava em sexto Os carros tão conforme a vida real, Pedro? Tão Eu fiz o setup errado Eu rodei no qualifier, eu meti, mano, o setup de Monaco E aí, eu tava em sexto, velho E aí, eu tava em sexto E aí, eu tava em sexto Fala dele Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mano, tamanho desses hambúrguer, velho Que porra é essa? É o homem, poxa Ai, que gato Esse cara é budo, velho Esse cara é budo, velho O Nelson Entra na nossa conversa do WhatsApp Entra na nossa conversa do WhatsApp E olha o terceiro vídeo aí É o que eu te mandei Que tem 29 segundos aí, velho Nossa, conversa do WhatsApp Sei lá que dia que eu te mandei Te mandei dia 9 de setembro Setembro? É o começo da nossa conversa? 2020? Não, mano Dia 9 de setembro de agora, velho Entra nas mídias aí Puta, será que eu baixei? É, lógico que baixou, velho Não, não tem nada aqui, mano Não, não acredito, velho Manda aí de novo Tô mandando de novo Dá um pronto aí, aproveita Olha aí, bebê Que coisa mais linda Ai, como ele tá gato Opa Ai, como ele tá gato 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 Que gato Ai, que saco Ai, como ele tá gato Ai, como ele tá gato É, vou usar o setup da Inglaterra aqui Certeza? Tem tempo Tem 17 segundos, mano Não vou conseguir pegar o setup Tinha na hora que eu falei Ai você falou Eu perdi o tempo Qual que é o seu wing aí? Ai, agora já dei gol aqui Não dá mais Ai, vou usar o outside Ai, que gato Ai, que gato Ih, vai show bem nessa Ai, coentadado PARA Ihhh rodei de novo, impressionante Eu acho que eu sei onde você rodou Foi na terceira curva Ehhh não, não era da Inglaterra, esse top Esquece Meu pneu tava a 120 graus, mano, atrás Não conseguia fazer as curvas Que já rodava Ai que lindo Ai que gato Ai que gato Ai mano, esse cara é muito bom, ele é impressionante Ai como ele tá lindo Tá pronta o nome, caralho Ai velho Eu passo mal de rir com esse cara, mano Pronto, pa Eu passo mal de rir com você imitando esse cara Que gato Que gato PARA Vambora, vambora, vambora Vai Pedro, bora Calma aí que eu tô baixando um setup novo aqui Cara, mano, aí o cara recusa a minha ajuda Caraca, você vê como quer? Cara, vai lá Bota o bagulho errado Sendo que eu ofereci ajuda Bora Nelson Tô descobrindo coisas novas E se larga mal Ah, me rodaram no começo ai fica foda, viu velho Esse é Pedro puto Não, esse é Veto Ai Pedro Ai Pedro Ai Pedro Ehehe Salve, vamos lá E aí 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 Atenção O que você rodou aí, Pedro? Eu não rodei ninguém, eu estou sozinho. Isso é quase impossível de dirigir sem controle de extração, mano. Ô, Nelson. Desacelera aí, mano. Ô, louco! Que isso? Bora. Ah, o cara quer graça, o cara vai querer me passar. Ué, você falou pra eu diminuir, caralho. Ah, velho, mas era pra eu diminuir só um pouquinho, amigo. Lá vem ele, me pressionei. Eu vou rodar, quer apostar quando eu vou rodar. Vamos ver se ele aguenta a pressão, Pedro. Sai, Nelson. O homem meteu o terceiro setor roxo, tá? Ah, é. Tá rápido, mano. Ah, sai fora. Caralho, peguei esse... Peguei esse vácuo aqui e me fui de novo. Ih, lá vem ele, lá vem ele. E aí, lá vem ele, lá vem ele. Tá parado? Fiz merda. É, lá vem ele. O Nelson, acelera aí. Ah, para, para. Para, velho. E aí, rodei. Ih, rodei. Bati no seu popô. Bati no seu popô. Bati no popô dele. Você vai rodar ainda. Não vou, não. Vou ganhar. Vou ganhar com toda a minha competência, tá? Vai rodar, hein. O cara tá lento na reta, mano. O cara tá lento na reta, mano. O cara já passou o Hamilton, tá? Tô ferrado. Ah, eu chego em 3... 4 segundos, porra. Só se fosse você, eu vou dar. Rodei, amigo, zoinho. Mano, eu vou rodar, que apostar... Meu Deus, de novo na mesma curva. Que graça. Você tem que tomar barato, né? Mas dá um vídeo que ele te alega. Mas essa pista é daorinha mesmo, mano. É daora, pô. E é mais longe pra ele se levar. Eu queria se a gente me desse mais duas voltas, eu chegava em você. Facilmente. Ah, mano, é sempre nessa filha da puta dessa curva aqui, ó. Onde eu tô. Só fala de mulher, não é presa? Quê? Eu ouvi um grito feminino. Não. Então, vamo! Você deu forfeit, Pedro? Não. Tá fazendo, mano. Zerinho. O cara simplesmente desistiu de jogar. O cara deu a ideia de jogar e o cara não tá jogando. Eu sempre me fodo nessa curva aqui, mano. Vai, dá forfeit aí pra acordar e acabar logo, vai. Tô dando tudo. Naquela curva que é, mano... Você tem uma curva rápida e depois é uma curva mais fechada pra cima do morro, tá ligado? Uhum. Vai rodar onde? Ali. Sempre. Subir no morro. E é o homem, tá? É o lado dele. De jeito. É o homem que tá exerido. Ode! Ode! Que gratu! Nossa, mano. Vocês vão... Hoje vocês vão fazer que tal da party, velho. O Pedro vai jogar sem carro Pedro, deixa a sensação aqui Não, vocês vão fazer que tá na pare Ai, como ele tá gato É que ele lançou esse bordão novo hoje A gente tá se acostumando Eu vou mandar pro Pedro Ai, que gato Ai, como ele tá gato Ele é o 9 quarto lugar Pedro, olha aí o que eu te mandei no WhatsApp, por favor Não, agora não Não, você tem que ver enquanto a gente tá na pare Eu tô de mau humor Que gato Ai Mas o Danoble tá muito mais rápido na reta, mano Meu Deus do céu A Mercedes tá muito maior Mais rápido O que será que eles arrumaram nos carros Deve ter arrumado algum Linchester Um Linchester? Vai no preço, faz a falta rápido aí Aquela? Não, eles arrumaram a potência só dos carros Não, eles arrumaram a potência só dos carros Ah Meu Deus Caralho, que merda de curva Ah Leonobre Ah Leonobre Caralho, minha melhor volta nessa pista É, deve ter sido a minha melhor volta também Que eu consegui terminar a volta Eu fiz o terceiro setor roxinha O Danoble tá rápido Tem jeito Tem jeito Como ele tá rápido O Pedro já vai me passar logo O Pedro já vai me passar logo lá na largada Porque eu sou Ah Estragou Na última Na última Ai como ele tá gato Vamos separar os homens das crianças agora Ih Ah Queimou Alguém queimou Fui eu Caralho Que o cara saiu na frente Como ele tá gato Nossa Nossa Tá muito difícil Como ele tá gato Ah velho Que merda Ó Deixei espaço Beleza Ó Trouxe Ai Eu ia te fixar Nossa Olha eu na grama Como ele tá gato Para Não consigo Eu não pedi frase ele falar isso Ai Caralho Ai Caralho Eu não vou conseguir mano Infelizmente Nossa velho Já é mano Ferrou mano Que que é essa penalidade do Lanobre DT Eu tenho que entrar no box mano Ah é drive-thru Nem entra no Lanobre DT Ah vai com o final São quantos segundos que eu pego as penalidades É um box velho É tipo 25 segundos Ah então vou ficar em último velho F*** F*** Ai Ai Ah A Não rodei Hahahaha Como ele tá gato Oooooooouuuu Ó o Pedro, ó o Pedro! Olha o Pedro! Ihhh que eu não parei! Deu na minha traseira Completamente sem querer mano . . . O reino está devagar. 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 No reino está devagar. O reino está devagar. O reino está devagar. O reino está devagar. É этот desafio. Ele é afirada. O reino está devagar. Esse é o é todo explorador da bateria da Vamos laptop! Como ele tá gato? Ai, ele é um nobre como você é idiota. Por que você não queria ver esse cara? Mentira, a gente aprendeu juntos, no Ticas. Exatamente. PAM, PAM, PAM. TAN-DAN! Do you know who's Candice? O jogo tá carregando aqui em Portugal. Três anos já. Vou ter que reiniciar, amiga. Caralho, é tão... Tchau. Tchau. Tchau.